A Band exibe o filme, Expresso do Amanhã, na sessão especial, na deste sábado, 18, às 23 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Um experimento para impedir o aquecimento global falha e uma nova, era do gelo toma conta do planeta Terra. Os únicos sobreviventes estão a bordo de uma imensa máquina, onde os mais pobres vivem em condições terríveis, enquanto a classe rica, é repleta de pessoas, que se comportam como reis. Até o dia em que um dos miseráveis, resolve mudar o status quo, descobrindo todos os segredos deste intrincado maquinário.